O Bahia perdeu para o Corinthians no sábado à noite, um jogo que deixou o torcedor com o coração na mão. O Bahia jogou bem o primeiro tempo, no segundo sofreu o gol logo no comecinho, isso aí deu uma baixada de ânimos no Bahia. Conseguiu empatar depois, mas aí levou a virada com um gol inusitado, um gol de bicicleta do Danilo, um jogador já experiente. Fora de forma, está voltando de uma lesão muito grave. O importante é que o Bahia perdeu, mas não chegou mais perto da zona de rebaixamento. O Corinthians acabou passando. Bora ver como é que ficou a situação de Corinthians e Bahia, como é que foi também a repercussão aqui em São Paulo. Bora. Não aconteceu em São Paulo o que os tricolores esperavam. Lamentar pelo resultado, acho que o primeiro tempo nosso foi muito bom, criamos talvez as melhores oportunidades. É realmente o início até que foi animador. Ramires força Cássio a fazer uma bela defesa. Nilton, de cabeça, também assustou o goleiro corintiano. Toque de cabeça do Nilton! Um primeiro tempo em que o Bahia não correu riscos em Itaquera. Mas no segundo tempo... O segundo tempo, com um gol muito no início, a gente cai numa postura que o Corinthians gosta muito, que é uma situação de se fechar e sair em transição. O Corinthians resolveu mudar. Colocou Danilo, 39 anos. O cara não marcava gol há 826 dias, desde julho de 2016. Mas escolheu o Bahia para desencantar. GOOOOOOOL! É do Corinthians, Danilo! O tricolor não desanimou. Foi atrás do empate, no voleio de Ramires. Contra-ataque rápido do Corinthians, Aral se joga na bola, mas Douglas fecha o canto. De herói, Danilo virou o vilão por alguns minutos. Ele puxou o Nilton dentro da área. Péricles Vassols marcou o pênalti. Clayton empatou o jogo aos 39 do segundo tempo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bahia! Empata com o Clayton! Era só tocar a bola, gastar o tempo, esfriar o Corinthians. Mas esqueceram de avisar a Danilo. Ele aproveitou a bola mal tirada da defesa, emendou uma bicicleta e virou o herói novamente. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Danilo! Danilo! Ele que cometeu o pênalti. Aos 43 minutos do segundo tempo, marca para o Corinthians aqui em São Paulo. Restou ao Bahia lamentar o gol sofrido no finalzinho, mas já se preocupando com o jogo decisivo de quarta contra o Atlético Paranaense pela Sul-Americana. Então, assim, a gente está muito confiante, nós temos um grupo, vamos tentar preparar e colocar os melhores jogadores que nós temos à disposição. Não vai ser fácil, mas a gente quer aí ter a possibilidade de buscar essa classificação. Não pode baixar a bola, não. Não pode baixar a bola. E fácil não vai ser como ele bem colocou, né? Exatamente. Foi um jogo duro aqui em Salvador já contra o Atlético Paranaense. O Bahia foi melhor, fez dois gols que foram invalidados injustamente. Já falamos sobre isso aqui na semana passada, né? Agora, o Bahia do primeiro tempo é o Bahia que tem que entrar em campo contra o Atlético na quarta. Porque no segundo sofreu um gol logo no comecinho e o Bahia tem esse histórico, né? De não conseguir reverter resultados quando sai perdendo. Ainda conseguiu empatar, mas não se manteve. O Danilo com 39 anos era perceptível que ele está fora de forma. entrou ali muito mais na garra, na motivação, na história que ele tem com o Corinthians e acabou sendo a estrela do jogo, né? O torcedor do Corinthians estava em estado de graça por conta do Danilo ter decidido a partida no momento que o Corinthians vinha tão mal. Mas isso aí também passa pela falta de atenção. O Danilo no primeiro gol passa livre por trás no cruzamento. Então, no segundo, ele tem um espaço suficiente do Jackson para dar bicicleta. O Jackson, quando chega, ele já está fazendo o movimento. Então, o Whindersson ainda reclama da questão física, do cansaço dos jogadores. Mas é hora de focar no jogo, pensar no jogo, concentrar. Porque toda a atenção vai ser necessária para jogar contra o Atlético lá na Baixada. Quarta-feira, decisão da Copa Sul-Americana.